Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bora lá preparar aqui uma misturinha pra passar o pano no chão e resolver compartilhar com vocês. Talvez seja até motivo de polêmica, mas gente, ó, eu faço aqui, vocês sabem que eu gosto muito de ver esses vídeos, sabe, assim, da Turquia, da Alemanha, sabe, esses vídeos, assim, eu gosto de limpeza, eu gosto muito, tem bastante aqui no YouTube, então, eu gosto muito. E eu vi essa dica em um desses canais, eu não lembro qual, senão eu deixaria aqui pra vocês na descrição, mas se eu lembrar eu vou deixar também, né, se eu tiver de repente passando e encontrar. Vou deixar na descrição. É um vídeo pra limpar pisos, né, e ajudar aí, além de limpar, ele ainda ajuda aí a manter limpinho, tipo assim, a sujeira não gruda, gente, não gruda. Eu já até dei dicas parecidas aqui no canal, mas, como essa daqui, eu acho que não tem no canal, né, com esse produto que eu vou utilizar hoje, não tem, mas tem parecida aqui no canal. Enquanto isso, já vai deixando um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, aproveita também pra comentar de onde que você está nos assistindo e se você faria essa receita aí na sua casa, tá bom? Vou compartilhar porque eu achei muito interessante, eu fiz uma vez e garanto pra vocês, não fica escorregadinha, já vou falando, já tô entregando a receita. Então, bora lá. Vou colocar a água aqui, ó, vou colocar a água no meu balde e, então, vou colocar aqui o que seria aproximadamente 3 colheres de detergente, eu estou usando esse aqui. A água, vou colocar 1 litro, mais ou menos, ó, tá vendo? Mais ou menos 1 litro. Aqui, o detergente que eu usei foi esse aqui, vou utilizar também um multiuso, né, eu gosto muito de utilizar esse azulzinho pro meu piso, tá bom? Vou utilizar esse aqui, esse multiuso, aproximadamente de 4 a 3 colheres também. E, gente, olha aqui o segredo, óleo, óleo, gente, lembra que a gente já passou receitinha aqui com óleo de peroba, que é pra não grudar no chão a sujeira? Então, isso aqui não é muito diferente não, né, óleo de cozinha. Por que que não vai ficar escorregadinho? Porque a gente vai adicionar, ó, somente uma gotinha, sabe pra que essa gotinha? Essa gotinha não vai fazer muita diferença aí na sua, na limpeza não, não vai fazer muita diferença não. Ela só vai ajudar mesmo a não grudar aí a sujeira no teu piso, tá bom? Olha só, fazendo isso não vai grudar, não vai ficar liso, porque não é muito, não é escorregadinho. E se você ver, né, se você for ver, analisar, o sabão em pó que a gente usa muitas vezes pra lavar o piso, lavar a roupa, não vai também o sabão em barra, não vai óleo também. Então, a gente colocando na quantidade certa não vai deixar nada escorregadinho. E é isso, agora eu vou passar o pano aqui, vou mostrar pra vocês como funciona e como fica limpinho. Essa mesma misturinha aqui, você pode aproveitar pra lavar também o teu banheiro, que fica bem limpinho. Vou ficando por aqui, me conta aí se vocês vão testar, se tem coragem de testar, me conta aí se já testaram e se já conheciam. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus!